Música Sorte que não pegou aqui hein cara Foi forte ou não? Passou Foi muito, é forte ou não? Música 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 Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço, a veranhar O sol já vai caindo, eu sei mudar Parece acompanhada por do mar Você tem que brincar, ela tá de cair E por isso desfazes, você O sol também muda, aquela luz Na paz não se acendeu Acendeu Música 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 Não, não, não. Não, não, não.